Vamos agora mostrar para vocês quais as matérias novas, voltando aqui para a tela, as matérias que estarão presentes no próximo concurso, tá? Então aqui tem o conteúdo de conhecimentos bancários, mas deixa eu passar aqui para vocês, matérias que poderão ser inseridas no edital BRB 2019. LODF obrigatoriamente está no próximo edital. Rede obrigatoriamente no próximo edital. Qualidade no atendimento não é obrigatório, mas provavelmente estará também aí, tá? Então meu amigo Léo França, professor de atendimento, pode estar aqui com vocês, ainda mais um corpo de professores completos que estarão ministrando esse assunto para você aqui também, tá? Além do meu amigo Léo França. Atualidade do mercado financeiro também comigo. Nós vamos ver todas as novidades que aconteceram no mercado financeiro. É óbvio que isso aqui não vai estar de fora, tá? Não pode ficar de fora. Crimes de lavagem de dinheiro, que não foi tópico do último edital e que provavelmente será inserido nesse. Vale dizer que esses dois assuntos aqui, ó, fazem parte de conhecimentos bancários, tá? Faz parte de conhecimentos bancários. Qualidade no atendimento ao público é um assunto à parte que vai vir junto com as questões específicas para você. Então, como você pode ver, você teria o seguinte edital. Você teria o seguinte edital, ó. Próximo edital. Próximo edital. Ele deve vir com língua portuguesa, atualidades, atualidades e RID, LODF, Lei Orgânica do Distrito Federal, tá bom? Como matéria básica. Eu não aposto na Lei Complementar 840, até porque você vai ser regida pela CLT. Então, essas serão as disciplinas básicas, tá? E informática, obviamente, né? Informática. Então, nós vamos ter aqui conhecimentos básicos com essas disciplinas, conhecimentos específicos. Lembrando, a banca provável será o CESP de novo. Conhecimentos específicos, você vai ter atendimento. Cerca de 15 questões da sua prova. Você vai ter matemática. Matemática e matemática financeira, cerca de 20 questões da sua prova. E o restante, as outras 35 questões. Conhecimentos bancários. Com cerca de 35 questões na prova. Tá bom? Então, aqui você tem 20 questões, 15 questões de atendimento, 35 de conhecimentos bancários. Professor, pode ser que seja 10 de atendimento, 20 de conhecimentos de matemática e 40 de conhecimentos bancários? Pode ser. Essa daqui é uma previsão que a gente faz. Ela não dá pra dizer que taxativamente será assim, né? Mas, provavelmente, o que você vai ter é isso. Você vai ter uma subdivisão de matérias, agora incluindo aí atendimento. Professor, você falou aqui de crimes de lavagem de dinheiro. É porque esse assunto entra na parte de conhecimentos bancários. Tá bom? Então, é esse o roteiro. Betão, quais são as matérias que eu devo começar a estudar desde agora? Quais são as matérias? Um passo a passo. Bom, passo a passo, primeiro, estudar antes do edital. Segundo, saber as matérias que você tem que estudar, as mais importantes. Tá? Terceiro, saber o que estudar dentro dessas matérias. Tá bom? Então, eu te digo, ó. Tem quatro matérias em especial que você tem que se dedicar. Língua portuguesa, matemática, uma parte de informática, não tudo, mas uma parte de informática. Por exemplo, segurança da informação. Tá? Betão, me dá um mapa da aprovação do BRB. Então, você vai ter que saber. Língua portuguesa. Tem que estar estudando língua portuguesa. Informática, segurança da informação, essa parte de internet, né? Essa parte sempre cai em todas as provas. Não toda, porque a gente não sabe qual é o office que vai ser bordado, qual é o Windows que vai ser cobrado. Então, disso você pode segurar um pouquinho. Mas segurança da informação, você já tem que saber tudo. Tá? Essa parte de vírus, dispositivos de internet, que não é mais segurança da informação, mas dispositivos de internet. Você já vai ficando atento a isso daí. Na parte de específica, matemática básica, é a chance agora que você tem para estudar de matemática básica, regra de três simples, regra de três composta, aprender fração, porcentagem. Já vai aprendendo isso. Aproveita para aprender juros simples, juros compostos, aprendendo essa base agora. Não tenha vergonha de pegar um livro lá da sétima série, sétimo ano, oitavo ano. Não tenha vergonha de pegar um livro do quinto ano, de aprender a tabuada. Quando a pessoa diz que não gosta de matemática, que detesta matemática, às vezes a deficiência está lá atrás. Não sabe tabuada, não sabe dividir com vírgula, não sabe multiplicar com vírgula. E aí vai ter dificuldade mesmo de fazer uma prova de matemática. Mas se comprometa, reaprenda a tabuada. Quando eu digo tabuada, é dividir com vírgula, multiplicar com vírgula. Fique atento a isso, aprenda isso. Lá atrás mesmo, fração, modelo de pizza. Terá redação? Nos últimos concursos não teve redação. Se tiver, vai ser um tema de atualidades. Eu acredito que não tenha, mas se tiver, é um tema de atualidades. O que é RIDE? É Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e do Entorno. Acho que é isso. Rede Integrada, o I, de Desenvolvimento do Distrito Federal e do Entorno. É isso aí. RIDE. Rede Integrada de Desenvolvimento do DF e do Entorno. RIDE. Então é importante que você saiba. Na verdade, é quase uma atualidade do DF. E aí você precisa saber quem faz parte da RIDE e tudo mais. Bom, agora você já sabe as matérias básicas, matérias que você vai se dedicar mesmo. Escreve aí pra mim. Português. Escreve aí. Português. Você precisa saber informática, atualidades barra RIDE e também a informática. Essas quatro matérias. Lei orgânica agora, né? Então, ó, português, atualidades RIDE, lei orgânica, informática. Tá? Então você tem que ter atento, ficar atento a essas questões. Lei orgânica, pra esse momento você não precisa dar maior foco, não. Você vai dar foco agora, nesse exato momento. Se você tem dificuldade. Em português, pegue português pesado. Geralmente tem pessoas que têm maior facilidade. Pode ser que não domine ainda, mas tem maior facilidade em português, dificuldade em matemática. Facilidade em matemática e dificuldade em português. Então você tem que saber onde é que você tá aí. O que eu quero que você entenda é português, matemática, conhecimentos bancários, tá? São matérias que seguramente, essas três estarão na sua prova, não tem como não estar. Português, matemática, conhecimentos bancários e esse tópico de informática que eu falei. Professor, atendimento, fique ligado. É uma matéria que dá pra estudar depois que sair o edital, mas se você, na data que sair o edital, já dominar fração, porcentagem, regra de três, simples e composta, e juros simples, dominar a parte de, relativamente, de alguns pontos do português. É difícil você dominar o português inteiro, né? E dominar já conhecimentos bancários, se você dominar esses assuntos de matemática, conhecimentos bancários e já tá estudando português, quando sair o edital, você já vai tá pronto, porque conhecimentos bancários é um mundo, é muita coisa de conhecimentos bancários. Você precisa ver, pelo menos, uma vez inteira, antes de sair o edital, conhecimentos bancários. Eu diria que o ideal é você estudar duas vezes conhecimentos bancários inteiro, antes de sair o edital, porque quando você é o edital, você só revisa. Eu tô falando dessas matérias porque o edital já tá em abril, não dá tempo de você ver muito mais do que isso que eu tô te falando, a não ser que você tenha mais tempo pra estudar. Então, vamos dar uma passada agora no conteúdo de conhecimentos bancários? Então, vamos dar uma passada agora no conteúdo de conhecimentos bancários.